Pra vocês irem lá. Ah, vamos trolar? Vamos trolar? Antes de nós sair? Vamos trolar o baiano? Vamos trolar o baiano? O baiano tá online. Vai lá na live do baiano e fala assim, ó. É roupa nova? Fala assim, ó. Vai tomar ban, vai tomar ban. Fala isso aí, fala. Vamos te banir, vamos te banir. Vai dar nima, alguma zoeira assim, tá ligado? O cara vai te matar. O cara tá atrás de tu, vai te dar ban. Alguma coisa vai assustar ele. Tomou ban do Cidade Alta. Tomou ban do Cidade Alta. Vai lá na live do que ele tomou ban do Cidade Alta. Ai, tomou ban do Cidade Alta. Eu já vou assustar ele. Mas você não tá fazendo o que aqui, cara? Que nada. Tomou ban do Cidade Alta. Tomou ban do Cidade Alta. Ah, eu quero ser PM, hein? Eu tomou ban do Cidade Alta. Ai, adorei seu shortinho. Tostou. Caralho. Quero ver ele lendo o chat. Que você bota a mão aqui a travessa. E esse arquinho aí? Ele viva. Ele viva ali, ó. Ele abriu, ó. Ele viva. Ele mudou o celular. Ele mudou o celular. Prefeitura, onde você assina caseira. Onde é? Aí você vai ali pegar o emprego de taxista. Não, eu quero ser policial. Tomou ban do Cidade Alta. Tomou ban do Cidade Alta. Ah, não. Ele já viu. Ele já viu. Ele tá evitando. Não vou. Isso aqui é uma ordem. Não vou. Ai, véi. Não vou. Ah, sei que fodei. Você vai trabalhar? Não vou. Você não é baiano? Você vai trabalhar? Ele já viu, só que ele não respondeu. Olha aí, ó. Ele já viu. Ele já viu. Tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, mô. Aí, aí. Não, véi. Não vou, não. Ele ficou preocupado, véi. Você vai ter um preço de ouro, é? Bora, bora. Olha o andar. Ele tá enrolando. Ele tá enrolando. Oi, bebê. E aí, bebê? Como é que você tá? Oi, bebê. E o que é? Aqui tudo. Aqui tudo. Bicho desse, véi. Eu tô com o número 21, mas eu tirei o número 69. Oi, bebê. O nome tá nem no TV. Você tá? Vamos no CDA? Ai, ó. Olha o vamos. Olha o cara dele, galera. Policial. Cliquei policial pro CV. Ah, véi. Cliquei. Cliquei. Até vou dizer. É trollagem, alec, caralho. Ah, não, véi. Eu queria ser policial, agricultor. Tem que fazer a entrevista. Não, mas aí, policial. Você tem que ser caveira, irmão. Você é caveira? Isso aí é o... Caveira? Depois dele. Caveira. Ele não tá se importando, véi. Ele tá fingindo que não tem. É a cara dele. Vai tomar a bamba. Vamos por quê, mano? É a cara dele, ó. Que bom, véi. Alô? Olha o coitado, véi. O coitado, véi. Olha a boa lacarinha do pobre, véi. Olha, véi. Ô, meu Deus. Fala que é brincadeira. Faz que é brincadeira. Antes que eles desesperem, véi. Antes que eles choram. Caveira. Eu sou caveira. Eu sou caveira. Eu sou caveira. Trola o tijolo? Qual emprego você vai fazer? Fala que é brincadeira. Fala ver, galera. Vai tomar uma cidade alta. Devia ter feito aquilo. Não tinha feito aquilo. Eu percebi que a minha roupa tá meio rasgada. Fala assim, trollagem daqui, trollagem daqui. Vamos trollar o tijolo, galera. Vamos trollar o tijolo. Vamos trollar o tijolo, galera. Vamos trollar o tijolo. Nada, pô. Só vim assinar a minha carteira de trabalho. Aí sim, parabéns. Esse cara aqui eu não quero assinar a carteira, não. Você conseguiu, você conseguiu. Lê o chat, sou o pau no rabo. Você custa o leru, leru. Você custa o leru, leru. Trabalho daqui. Ah, não. Que vaga do meu patro. Leru, leru, leru. O que você tá aqui, se chama aqui, lá? Olha ela. Vamos lá no tijolo, galera. Vamos lá no tijolo. Vamos lá no tijolo. Fala assim, tomou o bando Cidade Alta, tomou o bando Cidade Alta. Olha lá no tijolo. Fala que ele tomou o bando Cidade Alta. Fala que ele tomou o bando Cidade Alta. É tão bom trollar os outros. Tomou o bando Cidade Alta, não devia ter feito aquela. O buraco do cinto da ilha aí. O outro? O outro? Tinha o outro machado? Lá? Eu quero que ele venha. Ai, eu não peguei. Tomou o bando. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Aí se fuder, esse pau no cu desse Luan aqui. Olha, eu te banhei aqui do meu chat, hein? Vamos que é trollar daqui, hein? Pau no rabo. Ele viu, ele viu, galera. Ele viu. Como assim, mano? Tomar a bando Cidade Alta? Oxi. Ele viu, ele viu. Tomou o bando Cidade Alta. Ai, eu não tenho essa. O que, amiga? Esse tronco com um fogo em cima. O que é isso? Olha. Nossa, todo mundo. Não fala que é trollagem não, seu Paulo. Vou te banir aqui da minha live, hein, Luan, seu vagabundo. Vou te banir da minha live, hein? Eu não sei isso. Vou te banir, hein, Luan. Pra poder montar as paradinhas. Paulo no rabo. Digo, velho. Malvadona. Fala, mano. Olha. Alguém do chat sabe, guys? O que que é isso? Se o Luan vagabundo estragando um negócio... Calma aí, Luan, é a mulher não. Eu tô desesperada. Eu tô desesperada. Como é que faz o malandro? A galera... Não, porra. É tu mesmo que vai tomar ban, desgraça. O che falou que vai te dar ban. Eu tô desgraçando. O que que é que você quer fazer, Bruna? É não, malandro, você tá tonta. É tu que vai tomar ban. É tu que vai tomar ban. Tá vendo que tem um troco com uma gota? É uma gota. É um troco com uma gota. É seiva. É seiva. Quem tomou ban, tem ainda. É seiva. É seiva. Tu não tem ainda. Seiva. Ô, Bia. Ah. Pra você ver... Mano, esse Luan tá estragando tudo, ó. Um vagabundo desse. Deixa ele aparecer na minha live pra eu banir ele. Ó, ele spamando que é trollagem, velho. Só deixa o mouse em cima na granada. Ele já viu, já viu. Mano. Ó, só ele falando que é trollagem, velho. Só ele falando que vai trollagem. Mano, não é que ban... Não dá pra banir uma pessoa, né? Seu vagabundo. Olha, não dá pra banir, não. Ele tá estragando tudo, ó. Um vagabundo desse. Deixa ele aparecer na minha live pra eu banir ele. Fica com a nossa... Olha aí, ó. Viu? Mano, ele vem na minha live. Vai se fudendo, dá nem pra trollar a pessoa. Quando tá aparecendo na minha live, vou te banir, aí. Isso é um pau no rabo. Olha aí, senhor filha. Só ele falando que vai trollagem. Mano, mas que ban... Não dá pra banir uma pessoa, daí. Seu vagabundo. Olha, não dá pra banir. Ele tá com a minha live. Outro, eu tô com a minha live aberta, porra. Ficha aí. Mas é nóis. Mano, ele vem na minha... Tá vendo que a minha live aberta, velho? Fecha aí a minha live, porra. Cadê? Ô Luan, há de beijo, seu vagabundo. Sete dias. Só porque tu estragou meu negócio, hein? Aguenta aí. Tem sete dias, seu vagabundo. Depois da manhã eu te desbando. Se eu lembrar. O vagabundo dele, velho. O tijolo ficou desesperado, mano. É tão bom trollar os outros. Vocês lembram que o Luan vagabundo me trollou também, velho? Vagabundo daquele. Ele mandou o chat dizer que o Luan tava traindo a Quim. Eu acho que era alguma coisa assim. Eu acho que era pra dizer assim. O Luan tá com outra. Alguma coisa assim. Vocês lembram? Que ele falou, vai lá, vai lá e fala. Que o Luan tava com outra. Alguma coisa assim. O chat começou a subir. O Luan tá com outra. O Luan tá traindo. E o Luan tá cruzando. Mano. O bichão aí depois ficou rindo. Dizendo que era brincadeira, velho. Ué, né? Vagabundo. Ai, vagabundo daquele, mano. Trollagem daqui, ó. Galera, vou lá de beijo, tá bom?